Olá! Agora, oficialmente! Estamos aqui, né, gente? Nós três, oficialmente, para a nossa live em prol da Associação Procura da Ela. Como todos sabem, nós fazemos parte da associação. A associação é o nosso queridinho do coração. Estamos muito felizes de poder finalizar o mês de conscientização da Ela com essa live. E nós já tivemos várias perguntas, várias coisas. Nós estamos até com medo se a gente vai conseguir responder tantas perguntas que fizeram. Mas nós estamos muito felizes e vamos começar. Então, você convida seu colega, chama aí, vai nesse aviãozinho aí. Compartilhe o aviãozinho. Compartilhe com todos aí, para a gente poder lotar essa live. Tá, Ana? Vai lá, manda. Você falou com seus amigos fisioterapeutas que têm dificuldade. E nós estamos também aqui. A Ana está aqui agora no celular. Para a gente tentar também manter uma dinâmica, né? Manter uma dinâmica, tá bom? Gente, assim, são tantas pessoas entrando, né? Com certeza. Muitas perguntas bacanas. É, e assim, queríamos muito poder mandar um beijo para cada um que está entrando aqui. Mas nós temos que começar a nossa live. É isso aí. E nós estamos, então, com muitas coisas boas para passar para vocês. E a primeira pergunta, sabe? A primeira pergunta que chegou foi relacionada às alterações motoras, né? O sábio vai responder isso para nós. Então, pessoal, a primeira pergunta, se o paciente não tem controle de tronco, vale a pena trabalhar controle de tronco? Pessoal, isso é muito importante. O paciente de ela, se ele tiver autonomia para estar em pé, ele pode trabalhar controle de tronco. Se ele está traqueostomizado, ele tem que ser trabalhado. O profissional tem que trabalhar isso com ele, tanto passivo, tanto ativo assistido. O paciente, a gente deve avaliar ele desde o início do diagnóstico e acompanhando a evolução motora, o grau de força muscular. É um paciente que a gente deve olhar o paciente com mais peculiaridade para evitar as fadigas da musculatura, estresse dessa musculatura, né? Progredindo ainda mais o quadro clínico, o quadro de alteração motora, né? Isso. Então, assim, mas a gente não deve deixar de fazer o exercício físico. Isso que o Sávio está falando é muito importante, né? Porque, assim, nós temos um lema que é o paciente que fala, fala, o paciente que come, come, o paciente que anda, anda. O que respira, respira. O que respira, respira. Então, nós temos que fazer tudo que o paciente dá conta de fazer. Alessandria, é tão importante que, assim, o paciente com essa parte motora, as alterações, quando eu coloco esse paciente em pé, o quanto eu beneficio ele, tanto a parte fonatória, a parte diafragmática, a parte volumétrica desse paciente, é interessante isso. Esse alinhamento biomecânico que acaba fazendo com que o paciente se sinta bem, promova o incentivo do intestino, né? Ficar em pé, já posiciona musculaturas no qual o fonoaudiólogo, ele pode estar estimulando a deglutição, pode estar estimulando a parte da fala, a parte da articulação. Então, esse alinhamento todo importante de colocar o paciente em pé na prancha, ou no próprio posicionamento ali, à beira-leito, ficar em pé, já nos auxilia bastante no que a gente quer trabalhar com esses pacientes. Até porque, por exemplo, várias vezes a Ana Paula mesmo trabalha com os pacientes já em pé. Porque, gente, tem vários artigos que mostram o quanto que o diafragma é importante para favorecer a deglutição. Não é isso? Isso, e já favorece até essa troca pressórica que é necessária entre as musculaturas, já que essas musculaturas estão interligadas e fazem funções ali de maneiras diferentes, quando eu coloco o paciente em pé, as musculaturas se conectam para fazer essas funções e acaba tendo um benefício muito maior para o paciente. Está ligando o diafragma, está ligando a musculatura abdominal, está ligando a musculatura de laringe, o core, ligando a voz, projetando a voz, porque nós sabemos que quando estamos em pé, nós conseguimos ter uma cavidade de ressonância muito maior, então eu consigo ter essa projeção vocal, essa inteligibilidade de fala muito melhor. E essa mudança de postura é fundamental. Não é porque o paciente tem ela, está acamado, que ele vai ficar o resto da vida deitado. Nós não podemos permitir isso. Então, assim, nós temos que destirar esse paciente, colocar em pé, se precisar utilizar a órtese para colocar em pé e trabalhar o tronco. Como vocês colocaram essa pergunta sobre o trabalho de tronco, o trabalho do tronco é fundamental. A rotação do tronco, né? A rotação. Muito legal aqui, perguntou. Muito bacana. Sobre essa relação entre o diafragma e a deglutição. Isso é fundamental. Nós trabalhamos muito esse conceito, esse conceito pressórico, não é, Ana? Isso. E essa ligação pressórica, como é importante? Porque no momento da deglutição, esse diafragma está ativo. Ele gera esse diferencial de pressão para poder fazer os movimentos de deglutição. E até mesmo para fazer os movimentos fonoarticulatórios na hora da fala. Então, tudo isso é muito importante. Porque com o diafragma ativo, eu consigo gerar uma maior quantidade de volume pulmonar. E esse volume pulmonar é o que vai garantir as outras funções nas quais eu quero trabalhar ali naquele momento. Que são as válvulas pressóricas. Então, se você não tem diafragma, se você não tem volume pulmonar, se você não tem caixa torácica, você não tem volume para poder fazer as suas funções básicas. E não desempenha nenhuma bem. Exatamente. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que nós temos muitas perguntas aqui. A segunda pergunta. Cânula frenestrada. Pode desinsuflar o cuff? Olha, gente. Isso é uma coisa fundamental que nós três vamos conversar aqui. O cuff, quando o paciente está traqueostomizado, um paciente de ela, ele foi traqueostomizado porque ele perdeu alguma coisa. A maioria deles perde a força da via aérea superior, no caso de pacientes bulbares, e a força para gerar volume pulmonar. Então, ele vai para o respirador porque ele não consegue respirar. Então, o aparelho passa a ser o respirador dele. Eu falo muito isso. Que quando um paciente de ela vai para a traqueostomia, o pulmão dele é aquele respirador. Por isso, eu não vou colocar nenhuma estratégia que permita escape de ar. Então, eu não posso deixar o meu paciente com uma cânula fenestrada permitindo que ele tenha perda volumétrica para a via aérea superior. Por quê? Porque ele vai hipoventilar. E só falando sobre a hipoventilação, um ponto muito importante. A oxigenação não deve ser o marcador mais importante. Por quê? Porque o pulmão desse paciente, a saturação vai estar boa. Então, às vezes, a gente faz uma... Põe uma cânula fenestrada, ou você afona, ou mesmo o fisioterapeuta indica. Caralho, eu sei que funciona esse tal de cânula fenestrada. E aí, coloca. Mas ele está ótimo. A saturação dele está ótima. E ele está reclamando que está ruim. Por quê? Ele está faltando o ar. Porque ele vai começar a hipoventilar. E a hipoventilação, ela interfere lá no cérebro. Só que ele não consegue mandar resposta de aumento de frequência respiratória. Ele não consegue mudar esse padrão respiratório. Então, a gente olha e fala que ele está ansioso. Então, assim, a cânula fenestrada, ela não tem indicação, num caso de paciente de esclerose lateral amiotrófica. Então, nós até colocamos algumas coisas aqui sobre cânula. Se você quer fazer uma estratégia pressórica para o seu paciente comer e falar por alguns momentos, ou até por o dia todo, você tem que repor a pressão perdida. E você só consegue repor a pressão perdida quando você coloca uma válvula de fala. Então, uma válvula para se morrer, ela é capaz de efetivamente fazer isso. Mais alguma coisa, Ana, que você quer falar aí? Não, realmente é isso mesmo que você está falando. A cânula fenestrada, ela acaba permitindo esse escape. E todo esse escape acaba tendo alguns prejuízos e algumas funções nas quais nós vamos trabalhar. Então, pensando no caso que o paciente, ele dependa de uma ventilação e quer restabelecer funções, o ideal seria ter uma cânula que não seja efrenestrada, que tenha endocânula e supra-cuff, e no qual a gente consiga fazer uma adaptação de válvula de fala. Isso. E outra coisa. Alessandra, quer dizer que, então, se eu tenho um paciente traqueostomizado, então, você aconselha a gente a não desinsuflar o cânf? Não, de jeito nenhum. O paciente tem que desinsuflar o cânf. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Tem que desinsuflar o cânf. E aqui nós já vamos até adiantando, que nós vamos pegando aqui o raciocínio, pensando nas perguntas mais lá na frente, e eu já vou adiantando que nós tivemos uma pergunta assim, posso ofertar alimento pastoso para o paciente com cânf insuflado? Então, o seguinte, paciente com cânf insuflado, se nós formos raciocinar na anatomia e no processo de deglutição, não é o aconselhável, principalmente para pacientes que têm esclerose lateral miotrófica. Por quê? Porque eu preciso que o paciente restabeleça a pressão de via aérea superior, ou seja, ter a sensibilidade em orofaringe, ter a sensibilidade em musculatura de língua, e com cânf insuflado, eu não tenho essa sensibilidade. Ah, Ana, mas às vezes eu tenho pacientes que conseguem comer com cânf insuflado. Sim, existem pacientes, eu mesma já tive a experiência clínica de atender um paciente com uma outra patologia que não era ela, dependente de ventilação mecânica, que sim, comia até alimentos sólidos, arroz, feijão, com cânf insuflado. Porém, nós temos que lembrar que os nossos pacientes de ela, eles têm uma certa perda muscular, ou seja, de via aérea superior, que vem a perda muscular junto com a sensibilidade. Então, pensando nessa patologia, não seria aconselhável fazer essa oferta de alimento com cânf insuflado. O que a gente tem de experiência é a utilização da válvula de fala, a pássimo ir, pega aí, sabe, pra gente mostrar pra vocês como que a gente faz pra conectar a pássimo ir. Então, aqui, por exemplo, nós temos, ó, um pulmão, uma traqueostomia, o cuff, nesse caso aqui, está insuflado. Pra colocar a válvula de fala, a gente precisa desinsuflar o cuff. Tá aí, sabe, sua seringa? Sua seringa? Deixa eu ver aqui. Então, a gente desinsufla o cuff pra colocar a válvula de fala. E quando eu desinsuflo o cuff, eu faço exatamente isso que a Ana falou. O ar vem pra cima e repressuriza a via aérea superior, dando aquele ar, aquele fluxo. O que a gente faz? A gente vem com um respirador, e aqui eu tô só demonstrando o ambu, a gente vem com um respirador, conecta na válvula, então ele fica conectado dessa forma, ó, a traqueostomia, a válvula de fala, um conector que conecta tanto na válvula quanto no respirador. E dessa forma, eu mantenho o sistema pressurizado o tempo todo. Só que a estratégia ventilatória pra essa utilização, ela tem que ser específica. O profissional, fisioterapeuta e fonoaudiólogos, eles têm que juntos fazer essa adaptação. Por quê? Porque o volume pulmonar tem que ser duas vezes maior do que o volume atual do paciente, porque eu tenho que pressurizar tanto a via aérea superior quanto o pulmão. Então, é fundamental que a válvula de fala seja colocada especificamente pra isso. Ok? Ok? É isso aí. Vamos pra próxima. Teve alguém perguntando sobre os exercícios de fonoaudiologia na esclerose lateral miotrófica, né? Principalmente os exercícios em pacientes bubares. Então, teve até uma... Não sei quem perguntou, mas eu dei uma lida muito rapidinha falando também pra explicar muito essa questão do diafragma com o processo de deglutição. Então, vamos lá. Nos pacientes de ela, o que que tá acontecendo muito e nós temos pegado muito na nossa prática clínica? Que na ela, os sintomas e o acometimento da musculatura, eles têm sido muito de forma assimétrica e não muito generalizados. Então, nós temos pacientes que a alteração é língua, dorso de língua, pacientes que têm alteração no palato mole. Então, por exemplo, a maioria dos nossos pacientes tem alteração no palato mole, no véu palatino. Ou seja, tem aquela queda do palato mole juntamente com a úvula que toda vez que a gente abre a boca dos pacientes pela aquela fraqueza, a gente consegue ver esse desabamento aqui. Isso é importante pra família. A gente tem cuidadora aí prestando atenção. A Ana vai explicar o que que é isso, né? Que nós estamos vendo de uma forma mais corriqueira pra vocês entenderem. Então, olha só, quando ele tem esse desabamento do palato mole, o que que acontece? Quando o paciente tem algumas posições, principalmente quando ele deita, cai tudo sobre a língua. Então, ou seja, tem uma flacidez, uma fraqueza nessa musculatura e acaba associando com uma fraqueza também dessa parte de trás da língua, que nós chamamos dorso de língua. Então, os pacientes apresentam algumas alterações de dorso de língua, alterações do véu palatino, alterações das próprias fasciculações que vêm ao longo do corpo da língua, né? Então, tudo isso acaba gerando toda uma alteração do complexo orofacial mediante fala e deglutição. E isso acomete a parte fonoarticulatória, que leva a uma desartria em maior ou menor grau, né? O paciente fica com aquela fala enrolada, não consegue falar bem devido ter essa fraqueza dessa mobilidade. E se eu for raciocinar, então, quais exercícios eu vou ter pra fortalecer essa musculatura? Que exercício eu consigo fazer de uma maneira ativa ou passiva no qual eu consiga fortalecer essa musculatura? Na nossa experiência, nós trabalhamos muito com as técnicas pressóricas. Então, pra eu restabelecer função, eu preciso de pressão. E a pressão que venha de baixo para cima, no qual eu consiga gerar uma sensibilidade na língua, uma sensibilidade no véu palatino que eu consiga fazer, mesmo que de uma forma lenta, um movimento ali de subida do véu palatino pra evitar até mesmo a questão das sinusites, da regurgitação nasal. Então, isso é muito importante. E junto a isso, eu posso associar os próprios exercícios tradicionais da fonoaudiologia. Então, se o paciente ainda consegue fazer alguns exercícios, eu vou sim trabalhar exercícios de língua com ele, a movimentação que ele consegue projetar o alimento pra trás, exercícios de mastigação, tudo associado a técnicas pressóricas que vai favorecer essa movimentação desse complexo, que é o que a gente fala. O paciente que ele come, ele come, ele tem que continuar comendo até quando eu conseguir estimular essa musculatura para tais alimentos. Ótimo, muito bom. Olha só, aqui estão perguntando, né? A gente vai também olhando aqui rapidinho, tá? Se existe algum exercício pra ajudar na movimentação das pálpebras. Olha, eu não tenho experiência. Você tem, Ana? Não, eu não tenho alguma experiência. Às vezes, o que pode associar mesmo são pontos motores da face, alguma coisa digital, talvez dependendo do profissional que a gente sabe que tem muitas especificidades da bandagem que pode auxiliar em algumas movimentações, mas assim, tudo feito com muita cautela e com a associação de técnicas mesmo. Eu realmente, eu não posso ajudar porque isso não é uma coisa sobre o que eu trabalho. Uma outra coisa que estão perguntando aqui, antes da gente chegar, a Thalita também tá perguntando, e na ela bubar, dá certo usar a válvula de fala? Olha, pra usar a válvula de fala, né? Bom, a válvula de fala, ela não serve só pra falar. Ela serve pra isso aqui que a Ana Paula falou. Pra gente retomar essa pressão da via aérea superior. Jogar o ar... Olha, essa aqui é uma válvula infantil, mas só pra demonstrar pra vocês no nosso pocket. Então, a válvula de fala, ela serve pra reestruturar esse pistão pressórico que eu necessito pra trabalhar as cavidades de via aérea superior. Pra trabalhar vedamento labial, pra trabalhar sensibilidade, pra trabalhar movimentação de língua. E o mais importante, que não é a fala, seria pra trabalhar reflexos de deglutição. Seria pra estimular o ar na boca, estimular a sensibilidade. Então, quando eu retomo essa pressão, o paciente, ele percebe melhor a musculatura que tem ali, acima da traqueostomia. É, aí você tá perguntando, e na ela bubar? Na ela bubar também, na ela ou em qualquer outro tipo de ela. Nós vamos trabalhar, e até tem uma pessoa perguntando aqui, Alessandra, a gente desinsufra o cuff pra avaliar a patência da via aérea? Porque o que acontece é que, quando você tem um paciente bubar, ele tem um desabamento da via aérea superior. E a avaliação dessa pressão é feita através da desinsuflação do cuff. Porque a gente desinsufra o cuff, coloca o paciente deitado, e a escuta, pra saber se efetivamente eu tenho essa passagem de ar. Mas, de qualquer forma, tendo ou não a passagem de ar, eu tenho que trabalhar essa pressão pra eu manter essa passagem de ar. Ou pra nós ganharmos essa passagem de ar. Porque, gente, é fundamental que a gente entenda que o cuff não inibe a broncoaspiração. O que inibe a broncoaspiração é você manter a mobilidade da via aérea superior. E a higiene. A higiene. Isso, exatamente. Por isso, não adianta falar meu paciente está traqueostomizado e usa cuff, eu nunca vou desinsuflar. Não. Quando você não desinsufla, você mantém aquela secreção na via aérea superior, e é essa secreção que vai pingar e vai infectar e vai causar pneumonia. Então, a limpeza da via aérea superior é fundamental. E a gente só consegue fazer essa limpeza da via aérea superior desinsuflando o cuff. Aí tem algumas pessoas aqui que perguntaram uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente falar, que é sobre a utilização do oxigênio. Sávio. Certeza, né? Assim, o oxigênio não suple nada, nada, nada do paciente. A hipopsemia que ele está sentindo, a falta de ar que ele está sentindo. Então, assim, é muito importante. É muito importante a gente discutir o seguinte, um paciente de ela, ele não tem nada no parênquima, tá? Então, quando ele faz uma insuficiência respiratória, o tipo de insuficiência respiratória que ele tem é uma insuficiência que a gente chama de hipercápnica. E de uma forma bem rápida, eu vou explicar pra vocês, que eu sei que tem pessoas leigas e tem pessoas profissionais aqui, mas o que acontece é que quando cai o oxigênio de um paciente hipercápnico, que ele começa a ter queda da oxigenação, o cérebro responde fazendo um estímulo hipóxico. Então, essa hipopsemia, essa baixa do oxigênio, é que manda o cérebro respirar. E aí, quando você tem um paciente de uma insuficiência respiratória hipercápnica, e você chega no hospital ou qualquer lugar e dar o oxigênio puro pra ele, ele chega lá pro cérebro e fala, bom, agora eu tenho oxigênio, não preciso mais respirar. E aí, aquele único estímulo que tava fazendo o paciente respirar, ele é abolido e ele faz uma parada respiratória. Então, é muito perigoso. Ele entra em narcose, essa narcose faz essa insuficiência respiratória. Por isso, no caso de um paciente que está com desconforto respiratório, primeira coisa, uso de ventilação. Ambul, ventilação na invasiva, ou se for no respirador, aumentar o volume do respirador. Porque se o paciente não tem bom volume pulmonar, ele vai começar a cair a oxigenação. Então, o paciente de ela, ele é um paciente dependente de volume pulmonar. E a única coisa que faz o volume pulmonar é o ambul, é o bipap, é o respirador. E não é pouco volume, não. Por quê? Porque ele tem um componente do tórax muito insuflável. Muito complacente. Muito complacente. Se você põe pouco volume de ar, ele vai te falar que ele está passando mal. Tá? E aí, a gente vai lá e faz sabe o quê? Dá oxigênio. Oxigênio. É, aí, você está querendo uma fono para trabalhar com ela? Essa aqui eu não dou não, bem. Oi, Sol! E aí, daí do Paraguai? Manda um beijo para a Valentina que nasceu, viu? Gente, olha só. Quando o paciente de ela traqueostomizado consegue falar, Ana? Olha, o paciente de ela consegue falar? Vamos por partes. Mediante a fase da doença que ele está. Por exemplo, o paciente traqueostomizou. Se for um paciente que ele não tinha estímulo, não vai adiantar eu tentar colocar uma válvula de fala, adaptar uma ventilação, se ele já não tinha articulação, se ele não tinha mobilidade de língua. Então, tudo que tem que ser trabalhado antes dele ir para a tráquia. Então, ele foi para a tráquia, eu coloquei a válvula de fala. Se ele ainda tinha vestígios de fala, que fosse uma sobrearticulação, que for alguns pontos de fonema, ok, eu consigo trabalhar super bem, coloco a modalidade que consiga fazer essa superação, geração de volume, no qual o ar suba, vibra as pregas vocais e ele consiga falar bem. Agora, se o paciente já está em uma fase bulbar, mais avançada, que ele não tem mais essa articulação, que ele não consegue mais fazer alguns movimentos de língua, eu vou colocar a válvula de fala e mesmo mudando a modalidade, ele não vai conseguir articular. Estou aqui, lembrando que a válvula de fala obrigatoriamente deve ser feita com o cuff desensuflado, senão você estoura o pulmão do paciente. Obrigada, viu, Shirley? Foi muito bom. Vale lembrar também que o uso da válvula de fala deve estar sempre associado à VM. Isso! Perfeito, Lucas! É isso mesmo, sabe por quê? O povo põe válvula de fala no paciente de ela e fala, ai, eu coloquei a válvula de fala, mas ele não tem ar! Não adianta, gente. Colocou válvula de fala e não quer falar? Colocou válvula de fala e ele não quer comer? Se um paciente já é muito complacente, depende do volume pulmonar. Qual que é a estratégia que eu vou fazer pra tentar fazer um treino de alimentação com aquele paciente? Preciso garantir o volume pra garantir a pressão pra que ele consiga deglutir. Olha, estão querendo saber sobre artigos de limpeza de vias aéreas superiores. Olha, é uma das nossas perguntas. Nós temos vários artigos, tá ali, falando sobre o clearance da via aérea superior. É fundamental limpar a via aérea superior. E a única forma que a gente tem de limpar a via aérea superior é desistuflando o cuff. Porque é só assim que a gente consegue gerar a nova pressão pra via aérea superior. Então a gente trabalha de várias formas. A gente trabalha desistuflando o cuff, conectando o ambu, e pressurizando pra que esse avar pra cima e faça uma coisa que a gente chama de clearance faríngeo, ou manobra de limpeza supraglótica, que é uma manobra rápida, de fluxo rápido pra via aérea superior. Essas manobras, elas são muito importantes. Nós temos um vídeo que eu deixei gravado na Associação Procura. Esse vídeo está no canal do YouTube. E eu mostro, assim, um trabalho completo. Desde a via aérea superior até a via aérea inferior. É um vídeo longo, que foi feito por uma pessoa profissional. e que mostra exatamente tudo isso. Tem vários artigos mostrando isso atualmente. E assim, o quanto é fundamental que nós tenhamos esse entendimento de que o cuff não protege de bronca aspiração. Então assim, lavar a via aérea, lavar o nariz, lavar a boca, a higiene, a limpeza, o supracuff é fundamental no paciente adiante. E o quanto eu posso utilizar também de recursos pra fazer esse clearance, essa limpeza. Então nós utilizamos muito a capela associada ao ambu pra fazer esse clearance. Nós utilizamos a vulpe. Então nós temos alguns instrumentos que nos auxiliam a fazer esse clearance em determinadas fases. Então, por exemplo, na fonoaudiologia eu posso utilizar a capela pra fazer um clearance, pra limpar um pouco o resíduo oral que fica no paciente. uma sensação de pigarro que fica ali aquela secreção aderida em laringe. Fora os outros tipos de clearance que além do pigarro pode ser uma estase, pode ser uma saliva. Então, essa parte do clearance ela é muito importante. Então nós temos vários recursos nos quais, além de estilar o soro e fazer essa higiene do cuff, supra cuff, a gente faz também essa técnica com o ambu e esses outros instrumentos pra poder auxiliar nessa parte do clearance farínquio. Isso. Aí a Fernanda, minha linda amiga linda, mandando a pergunta sobre a adaptação da válvula de fala. Nós já falamos sobre ela, mas só pra retomar essa pergunta, para adaptar a válvula de fala, a modalidade ideal é a modalidade volumétrica e controlada. Por quê, gente? Porque o paciente de ela ele não tem mais disparo. E eu preciso de um fluxo determinado que é a pressão controlada, não me dá fluxo determinado. O fluxo da pressão controlada é livre. Então, assim, Alessandro, eu não tenho modalidade volumétrica. Eu posso fazer na pressão controlada? Posso. Eu só não posso fazer em modos de suporte, como, por exemplo, num BIPAP. Por quê? Porque o paciente traqueostomizado não pode utilizar BIPAP na traqueostomia. Então, a estratégia pra adaptação da válvula de fala em pacientes de ela é modos volumétricos com volumes de até 20 ml por quilo com o cuff desensufado e gerando a pressão de pico prévia. Se ele tinha uma pressão de pico de 25, 28, ele vai... Nós vamos gerar volume até essa pressão de 25, 28 pra reestabelecer a função respiratória e permitir o trabalho de forma mais efetiva. Segura, segura. Alessandra, vamos dar uma ênfase também às perguntinhas já fixadas? Vamos. E aí a gente volta com as outras que o pessoal tá mandando aí, tá, galera? Vamos esperando. Calma aí. Teste de patência. Já falei, já. Já falou? Vamos, a válvula de fala. Botox. Botox, é ótimo. Vamos lá? Posso utilizar Botox em pacientes com tracostomia? Olha só, existem muitos enlances aí sobre a aplicação do Botox na tracostomia. Um paciente que ele tem muita cialorréia, né, tem aquela secreção abundante, pode se beneficiar, sim, de uma aplicação de Botox nas glândulas e diminuir, né, essa questão da produção de saliva. Agora, um paciente que já tem muita estase em orofaringe, tem muita predisposição a fazer pigarros, ali, a aplicação do Botox pode prejudicar um pouco a parte da sensibilidade e movimento de derrubição. Nós já tivemos experiências com pacientes que não eram tracostomizados, porém, quando fizeram a aplicação de Botox, teve um prejuízo nessa musculatura orofaringe que é toda interligada. Então, dependendo do profissional que faz essa aplicação do Botox, às vezes ele pode pegar uma inervação ou musculatura que acaba atrapalhando um pouco o processo de deglutição e até da própria fala do paciente porque o Botox paralisa ali aquela musculatura então, acaba deixando musculatura de bucinador também paralisada que acaba também interferindo em musculatura de orbicular de lábios então, tudo tem que ser feito com bastante cautela pra se ter realmente o benefício do Botox. Muito importante isso que a Ana tá falando, tá gente? Porque todo mundo fala assim tá com muita saliva faz Botox Botox tá com muita saliva faz Botox ao invés de ficar fazendo Botox, Botox, Botox pega uma equipe boa de fisioterapia e fono e treina pressão sensibilidade treina clearance treina clearance remoção de secreção e tal é isso que vai funcionar não é você ficar fazendo Botox e deixar a via aérea parada como se você inibisse o problema sem saber trabalhar na causa do problema nós estamos tampando o sol com a pineira quando você faz o Botox você não tá ali lidando com a causa específica do que tá acontecendo aí tem só uma pergunta aqui a Emanuele tá perguntando se a aspiração ou o COF-Assist né Emanuele pra melhorar a PAV olha o que faz a diminuição da PAV principalmente em pacientes domiciliares é a limpeza então é a limpeza da via aérea é esse clínio que nós falamos é a remoção da secreção pulmonar por que que a máquina de tosse ajuda muito porque a máquina de tosse o familiar usa você treina a família a fazer então você treina a pessoa pode usar várias vezes por dia e isso acaba auxiliando nessa remoção de secreção e realmente diminui os processos infecciosos mas não adianta ter uma boa máquina de tosse e não ter um profissional que entenda isso tudo que nós estamos discutindo e não faça essa higiene né que não é necessário que a máquina de tosse ela não faz essa limpeza sozinha precisa todo fazer um preparo ali pra você utilizar a máquina de tosse pra ela realmente ter esse benefício é isso mesmo vamos lá próxima pergunta tem limite pra exercício com ambu e aí está tem gente faça muito exercício com ambu expansão pulmonar paciente de ela tende a hipoventilar por falta de volume a tendência dele antes de ir pra traqueostomia um suporte ventilatório é ficar mais fechada essa caixa torácica a gente precisa da manutenção no pulmão mobilizar essa caixa torácica implementar com terapias motoras mas quanto mais exercício eu fizer eu vou ter fadiga é então ponto muito importante também gente esse paciente ele deve ser acompanhado com profissionais que conheça dele né quais que é os pontos de fadiga qual que é o linear de limite máximo que esse paciente consegue chegar então eu vou trabalhar com cargas mais baixas antes de chegar no linear limite no limite desse paciente então assim exercício com ambu é super recomendado e o mais importante existem muitas técnicas que nós utilizamos nas quais nós conseguimos descansar o paciente muito né então o ambu ele não tem esse mito de falar eu vou fazer o ambu 3, 4 vezes no dia eu vou viciar eu vou cargigar não posso porque eu fiz de manhã não posso fazer a noite com certeza não existe isso viu gente a gente faz o seguinte a gente da nossa equipe tá acostumado a treinar tanto o cuidador o fisioterapeuta a gente treina a família pra estratégias de emergência estratégias ventilatórias descanso então o paciente ele sai da clínica mas ele sai a gente tem essa interação de ensinar tanto pro familiar cuidar a dor como que o paciente deve agir em casa também tá e tem que fazer tem que fazer ambu olha que linda Silvânia falando que nossos profissionais olá sabemos tudo respeitamos a gravidade nós tivemos um caso né agora essa semana o Sávio tá atendendo um paciente que chegou e infelizmente eu fiz até um desabafo e os meus desabafos aí da Instagram mas assim gente nós estamos falando que o paciente tem que falar tem que mexer tem que comer eu não estou falando que ele vai ter que treinar que ele vai voltar não infelizmente não ele não vai voltar queríamos nós ter esse poder de voltar exatamente então quando a gente nós fisioterapeutas trabalhamos com pacientes de AVC pacientes de outras patologias a gente treina o paciente de ela eu não treino eu mantenho eu mantenho eu ganho habilidade eu diminuo o limiar de fadiga é isso e quando a gente utiliza aí eu vou depois a gente vai falar um pouquinho sobre o ambu o ambu ele faz isso ele mantém o que você vai perdendo que é a capacidade pulmonar então deve ser utilizado muito sim o ambu tá gente é ah não o Isle eu não posso o nosso trabalho aqui é sobre ela ele quer saber sobre o que a gente faz na epidemia do sono olha e nosso exercício tá bombando o protocolo tá dando super certo mas outra live tá a outra querendo vontade de socar os que fazem tudo errado e a gente também a gente quer morrer é é infelizmente gente isso é muito importante a gente não tem tempo pra errar no paciente de ela exatamente a gente sabe que uma estratégia errada é um profissional uma técnica errada o uso de um aparelho errado é o princípio da irreversibilidade aquilo que foi não reverte mais então a gente tem que fazer o que é certo buscar por novidades informação no grupo da procura buscar o nosso nosso contato né a gente tá sempre disposto super disponível exatamente e assim é muito importante isso que o que o sábio tá falando porque assim a gente vê muita coisa errada acontecendo né isso nos deixa muito triste porque nós somos profissionais dessa referência e nós somos muito abertos a isso então assim se você tem dificuldade né pode pedir pra ligar pra nós pode falar com a gente acompanhar um atendimento e fazemos avaliação online e tudo é muito é muita coisa mesmo é olha aqui uma vamos continuar depois a gente volta aí tá para os pacientes que tem ela seis meses é uma pergunta importante spring load na ela na ela o que gente olha só a válvula spring load ou trichode né que todo mundo conhece ela é uma válvula de contra resistência é uma válvula de treino muscular expiratório a gente tem que entender que assim o paciente de ela ele não tem capacidade inspiratória se ele não tem capacidade inspiratória não adianta nada eu treinar qualquer coisa expiratória então me perguntaram assim Alessandra eu posso soprar aqui ó isso aqui é uma válvula de pipe e eu coloco na boca do paciente e peço pra eu soprar vai servir pra que? nada por quê? porque o paciente de ela ele não vai fazer isso que eu tô fazendo aqui ó ele não vai fazer porque ele não tem aí eu só consigo fazer esse treino quando a gente adapta um ambu então quando eu pego um ambu e coloco numa numa válvula que a gente chama de válvula vulpe que é a válvula unidirecional pressórica que é uma válvula de contra resistência ela não é uma válvula spring load a vulpe é uma válvula que a gente utiliza para fazer a endurance então eu falei pra vocês que eu não vou treinar a força a endurance ela trabalha na fadiga na resistência por isso que a gente pode usar a vulpe porque porque a pressão é minimizada quando eu insuflo insuflo e sopro contra a resistência então eu insuflo e sopro contra a resistência olha aqui ó ó ó aí eu vou ó e aí ele vai ó aperta aí Ana aperta ó não tá desensuflado é mas eu tenho problema aí ó ó vai insuflo ó aí ele vai contra a resistência ó ó o ar só sai na vulpe quando eu tenho contra a resistência se eu não tiver contra a resistência o ar não vai sair na vulpe então eu eu ganho esse incremento volumétrico e ganho essa contra resistência por diferença de pressão que as outras válvulas não faz então olha aqui vamos lá vamos mostrar aqui pra vocês rapidinho pega ali sabe pra eu mostrar pra vocês se eu colocar aqui por exemplo o ambu peraí deixa eu ver se aqui acho que a gente tinha feito com esse daqui era com esse aqui peraí gente é coisa demais né mas a gente colocar aqui a válvula tá faltando uma válvulazinha aqui que a gente coloca aqui ó e se a gente insuflar aqui ó ó quer ver é porque eu tô sem o conector aqui ó ó não acontece nada tá vendo ó ó ele não enche ele vai ventilando só na VUP por quê? porque ele não é uma válvula de não retorno então a VUP realmente é um treino muito bom pra nós a gente trabalha com ela ela não é uma válvula de pipe né ela não faz um treino de contra resistência efetivo ela é um ela a gente trabalha na fadiga na mobilidade na manutenção da fibra no core e principalmente na via aérea superior né Ana que é uma coisa que vocês perguntaram aqui pra nós olha qual delas? que foi sobre a gente utilizar o que que a gente pode fazer aqui na via aérea superior lembra que você falou que a gente falou que a gente ia falar sobre essa pressão que faz aqui o exercício na via aérea superior o que que a VUP nos ajuda no treinamento quando eu trabalho com a VUP eu consigo reestabelecer essa pressão então eu consigo trabalhar uma certa contra resistência soprando ali contra a VUP então eu consigo isso exercícios de sopro com a VUP acaba reestabelecendo o que a gente tava comentando sobre a sensibilidade e outra coisa muito importante o ar na boca ele ativa o hipoglosso ou seja eu tenho muitos receptores orais que são sensíveis ao ar então quando eu treino o ar na boca eu consigo trabalhar sensibilidade de bucinador sensibilidade de orbicular de lábios consigo estimular um vedamento labial e tudo isso acaba favorecendo ali as funções seja na parte da deglutição na qual eu preciso dessa sensibilidade eu preciso desse ar que o processo de deglutição ele tem as fases né a inspiração a apneia a deglutição a expiração quanto na parte fonatória também é isso que ela tá falando é importante porque assim vários estudos têm mostrado o quanto é fundamental a gente fazer o treinamento expiratório em pacientes de esclerose lateral amiotrófica acabou de sair um artigo agora em 2023 mesmo de uma grande fonoaudióloga chamada Emily Plowna e no artigo dela ela conseguiu provar e colocar como nível de evidência de classificação nível 2 a utilização de dispositivos pressóricos tanto eles utilizam nos Estados Unidos o EMST e o quanto que o EMST foi fundamental para melhorar as forças musculares respiratórias e principalmente a proteção de via aérea superior com a tosse então a VUP ela tem uma coisa maravilhosa que é o que? ela associa o volume pulmonar então quando ela associa o volume pulmonar eu tenho muito mais expiração uma expiração mais longa uma expiração mais efetiva e uma expiração sem rompimento de fibras mais controladas mais controladas por isso que a gente então não pode deixar de fazer então hoje ela já conseguiu provar um estudo maravilhoso está aí saiu na Neurology uma revista super conceituada então a gente sabe que nós estamos nesse caminho há muito tempo e o nosso caminho é sem volta é possível sim fazer esses treinos de fatigabilidade esses treinos de endurance o que não pode é treinar até a falha força não se deve treinar força nada de exaustão nunca em pacientes de ela olha a gente está passando aqui vendo o que mais que tem falando da importância da caixa torácica aí fala aí sabe a gente comentou um pouquinho sobre isso a parte de mobilização o quanto a gente deve preocupar com essa resistência das pressões que sobressaia o pulmão a gente tem que pensar no pulmão ao todo o que vai impedir esse pulmão de expandir o que vai impedir esse pulmão de ser complacente quando fecha ela está perguntando sobre a telectasia a telectasia gente muitas pessoas quando eu falo o paciente está com a telectasia está com o pulmão fechado ninguém sabe o que é a telectasia a telectasia é o seguinte é uma parte do pulmão que fecha então por exemplo eu tenho aqui esse pulmãozinho nosso se isso aqui fechar olha eu fico com o pulmão com a telectasia e para eu chegar aqui eu tenho que gerar um volume tão grande que seja capaz de vencer esse componente e abrir a telectasia então a telectasia ela pode acontecer aqui ela pode acontecer aqui ela pode acontecer aqui só que eu só abro a telectasia se eu gerar pressão volume né exatamente pressão no tempo então eu tenho que ter esse entendimento por isso que eu preciso mobilidade na caixa torácica a caixa torácica do paciente de ela ou de todos os doentes neuromusculares ela tem que ser móvel por isso que a gente trabalha com tanta mobilização com bola com a mão isso então a gente tem que saber as alterações que pode levar o paciente de ela quando ele tem baixa volumetria quando ele tem baixo volume em pulmão mesmo isso gente olha só nós temos muita coisa ainda aí sabe o que que tem porque olha tem mais um aqui sobre os outros incentivadores respiratórios na ela quais incentivadores respiratórios a gente pode utilizar na ela nenhum gente gente esquece tal de boldive coach respirar prensa gente o paciente vai puxar o que ele não tem força tá puxa 3 pega com manda levantar não tem condição olha que tá até perguntando a Najara Alessandra e aquele paciente que não traqueostomizou que cuidado eu tenho que ter o cuidado que você tem que ter é fazer exercícios que fadiguem o paciente eletroestimulação exercício com peso contra resistência nada disso Alessandra meu paciente anda tem que andar meu paciente senta e levanta tem que sentar e levantar meu paciente faz bicicleta pode fazer tudo fica em pé né gente fica em pé meu paciente ainda come come sólido ok deixa ele comendo sólido até quando ele conseguir comer aquele sólido com segurança nós sabemos que quanto mais nós deixamos de estimular aquela musculatura agora tenho ela vou comer só batido não eu tenho que manter aquela musculatura ali ativa movimentação de língua movimentação mastigatória até quando isso for possível isso e outra coisa o maior cuidado que a gente tem que ter é com o excesso tá mas nunca eu não vou fazer tirar uma função exatamente até naquele que já traqueostomizou tá não é só porque ele está não quanto ao paciente usando traqueostomia comum com endocânula oi Neide paciente usando traqueostomia comum sem a endocânula é uma bomba isso uma tristeza existe a possibilidade dele fazer a rolha a gente chama isso de alteração silenciosa da resistência nós já tivemos vários pacientes que foram a óbito por causa disso por isso que a gente então recomenda que o paciente utilize cânula com endocânula e sugador supra cuff e que ele utilize a troca da cânula pelo menos a 30, 40 dias isso é uma norma gente nós não estamos falando de um paciente que está no hospital um paciente que está no hospital se acontecer alguma coisa naquela cânula de traqueostomia ele vai lá e troca o paciente que está em casa ele não tem tempo então eu tenho que ter segurança e a segurança da troca da cânula ela acontece quando o prazo é respeitável o prazo do próprio fabricante o fabricante fala que a cânula e que o cuff tem uma validade segura por 30 dias então eu não posso chegar e manter o paciente por 90 por 6 meses esse cuff ele endurece ele faz lesão na mucosa ele infecta a via aérea já chegou o paciente pra nós que quando a gente desinsufra o cuff o cheiro tá de podre então você imagina se o cheiro tá podre acima da traqueostomia como está naquele pulmão então assim nós temos isso nós vivemos isso há poucos dias atrás eu tive isso um colega um paciente que foi internado por causa disso porque a equipe médica e a equipe de fisioterapia falava que não precisava trocar tem que trocar 30, 40 dias é o que vai evitar que o paciente faça infecções isso sim é que vai evitar a PAV e não ficar aspirando 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 a PAV vai ser inibida a gente vai evitar quando a gente tiver cuidado com a limpeza com a troca da câmara com a limpeza da via aérea superior com o posicionamento da cama com o cuidado com essa secreção que escorre pela orofaringe então essas são coisas que fazem realmente uma grande diferença essa paciente aqui está falando que ela tem 6 meses e ela ainda só come pastoso está salivando muito provavelmente você tem uma ela bulbar seria fundamental a gente não pode te falar isso mas assim você precisa trabalhar a via aérea superior muito e se ela está falando que a baba dela está grossa você tem que rever muito a sua ingesta hídrica então se você está bebendo pouca água que favorece que a saliva fique um pouco mais espessa fique um pouco mais abrida com a nutricionista com a sua fono com a sua fono isso para trabalhar bastante isso gente tanta coisa nossa nós não vamos conseguir responder tudo realmente nós temos muita coisa aqui e assim é o nosso tempo vai acabar né nós somos como eu falei nós estamos à disposição a associação procura daí ela está à disposição eu acho que nós chamamos atenção para os pontos mais importantes que foram os pontos colocados aqui para nós né e assim o mais importante sabe gente é que a gente entenda que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença diferente é uma doença diferente de todas essas doenças que a gente vive aí e que nenhum paciente é igual não é igual e essa é a grande diferença da ela porque a evolução é diferente a velocidade da doença é diferente as alterações começam de forma diferente então de repente eu tenho um paciente que é muito bulbar eu tenho outro que é menos bulbar é mais appendicular eu tenho outro que tem alteração mais no diafragma então assim a gente tem uma série de pacientes o importante é que a gente tenha condição de fazer essa avaliação funcional então fazer avaliação das forças da capacidade pulmonar da tosse da mobilidade isso faz a diferença da força geral e trabalhar o paciente como um todo né e assim lembrando que a gente sim tem um olhar diferenciado para a via aérea é o nosso trabalho é a forma via aérea superior é o trabalho que a gente faz um trabalho do cor uma hora certa para fazer uma gastrostomia que a gente sabe que é o quanto mais precoce melhor a hora certa de indicar a VNI que a gente sabe que quanto mais precoce melhor e procurar profissionais que efetivamente entendam da doença especializados na doença que tenham conhecimento atualizado sobre o que está acontecendo do que pode ser feito do que pode ser melhorado isso é muito importante e para isso a nossa equipe está aqui à disposição é isso mesmo a gente veio mostrando cada vez mais a importância da equipe multidisciplinar o fonoterapeuta o fisioterapeuta motor respiratório a importância do nutricionista do psicólogo gente o paciente ele tem que estar com a cabeça muito boa para enfrentar ela qualquer coisa o paciente chega na clínica se ele não tiver com a cabeça boa ele não vai querer fazer os exercícios então às vezes a gente né Alessandra passa tempo conversando com esse paciente antes de começar a terapia então assim a necessidade de um psicólogo ali na família mesmo um psicólogo nutricionista o fisioterapeuta o enfermeiro o enfermeiro e assim alguém que tenha o olhar sobre o cuidado o cuidado no paciente domiciliar tá porque uma coisa é você cuidar de um paciente em casa outra coisa é você cuidar do paciente no hospital então em casa eu não tenho ninguém eu tenho eu né e em casa também nós sabemos que tem muita questão das empresas de atendimento domiciliar os home care hoje são muito complicados né tem muitos profissionais que às vezes não tem a experiência ou não tem o próprio conhecimento então essas informações são muito importantes para sair orientando todo mundo que tá ali nesse cuidado em casa isso gente e só para fazer uma propagandazinha nós lá na faculdade CEAF temos o curso de home care que é um curso de são oito são quatro módulos três online e um presencial e aí com a nossa equipe lá vendo a gente atender mesmo e aí não tem jeito isso tem que ser presencial mesmo mas os três são online e assim muito legal com a nossa equipe só para fazer essa propaganda porque a gente fez esse curso muito pensando nesse paciente que fica em casa que tá em ventilação então quem tiver interesse pode mandar um direct pra mim pode entrar direto e todos tá? todos fisioterapeuta enfermeiro fonoaudiólogo quem quiser saber sobre atendimento domiciliar pode fazer o nosso curso de home care e estamos finalizando deixando pra vocês aí os nossos contatos vocês conhecem a gente estamos à disposição somos procura da ela nossa caminhada agora em agosto dia 6 de agosto teremos o nosso aqui em Goiânia exatamente todos estão convidados gente vai ser na praça cívica tá? e aqui em Goiânia vai ser o dia da caminhada na ela nós temos os kits da camiseta pra todo mundo comprar quem puder comprar o kit vai ajudar a associação então nós estamos torcendo pra que esse evento nosso seja lindo e quem puder está você paciente de ela que mora por aqui vem aqui vem aqui fazer com a gente tá bom? gente olha a nossa camiseta sabe o que está escrito aqui na nossa camiseta? cuidar aqui ó cuide bem de quem te faz respirar tá bom? é isso que a gente faz a gente cuida porque a gente sabe fazer você respirar não é isso gente? é isso aí gente um beijo um beijo pra vocês um beijo a todos viu? muito feliz de estar com vocês obrigada pela audiência foi lindo estivemos todos aqui com mais de 130 pessoas o tempo inteiro e isso nos deixa muito felizes a live vai ficar gravada os pontos mais importantes da live nós vamos passar amanhã e nós vamos tentar responder as perguntas que nós não conseguimos pontuar nós vamos responder assim com vídeos com vídeos com vídeos com respostas fiquem atentos a nossa fechinha de perguntas na semana nós vamos deixar todo mundo com as respostinhas aí ok gente um beijo pra vocês tchau tchau vou tirar uma foto aqui hein é verdade né tchau gente tchau gente vou com Deus tchau tchau